Nos violões, Juninho, Juninho Souza, lá do Igaranhuns, João Neto, que é irmão dele, maravilhoso também, vocês viram, Braulio Araújo, o Baixa Cuxa. E eu fiz uma música em homenagem ao meu avô, porque eu sou metade pernambucano a metade paraibano, que minha mãe é de Sumé, e minha mãe é de Sumé, na Paraíba, e meu avô, meu pai é de São Vicente, ali perto de Itapetim. És rainha na vida de um moleque traquinho, trovador de travessura, Tuas mágoas se afogam na costura, a escritura te diz que o bem virá. Um poeta já disse, Deus dará, do teu nome Maria Fortaleza, tua fé é sinônimo de grandeza, em teu reino quem reina é o coração. Oh, Maria de Lourdes da Labuta, em Sumé, foste, doce, amarga e bela. Paraíba foi tua passarela, Pernambuco te trouxe a sedução. O destino entregou tua missão, os itens a ti foram destinados, e a lei que constitui o teu reinado, foi escrita com a tinta do perdão. Tu andaste muito mais que muitas léguas, tu abriste as cancelas do destino. Te vestiste com o manto do divino, traçaste um futuro sem terreno. Teu amor incansável não dá trégua, teu silêncio arenga com fracasso, E o sol ao cair deixa um ormaço, são seis horas e mais uma oração. Teus cavalos, teus burros, tuas éguas estão rinchando ao redor da tua cova. Vou tangendo, conversa e muita trova, vou montado no leito de canções. Percorrendo os prazinhos desses sertões, sou discípulo fiel da tua filha, Sou neto torto da família, sou a crina da vida, eu sou você. Percorrendo os prazinhos das decisões. Preciso esiri em casa, eu sou a crina da vida, eu sou a crina da vida, eu sou a crina da vida. Tchau, tchau Ei, 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 Pedro Teus cavalos, teus burros, tuas ervas Estão inchando ao redor da tua cor Vou tangendo com verso e muita trova Vou montado num leito de canções Percorrendo os Brasileis desses sertões Sou discípulo fiel da tua filha Sou o neto torto da família Sou a quina da vida, eu sou você Amarei, amarei, amarei me ensanhar Gostadei, gostadei Deixa eu de te gostar Amarei, amarei, amarei me ensanhar Gostadei, gostadei, deixa eu de te gostar Amarei, amarei, amarei me ensanhar Gostadei, gostadei, deixa eu de te gostar Amarei, amarei, amarei me ensanhar Gostadei, gostadei, deixa eu de te gostar Gostar Beleza? Valeu rapaziada!